Olha os instrumentos musicais e age. Acho que eu já vi esse tipo em Nause, quando eu fui por Nause. O prédio aqui. Olha a madeira, gente. Onde é que eles estão preservando a natureza e o bem-poder do mundo, da terra. Esse aqui em cima é tudo madeira também. E aí que você sobe para cima. Eu já estou com raiva por causa de todo o dinheiro que eles usam. Por nada.